Mais uma vítima. Urubu mete dois e tá com o pé na final. O Barcelona escapou de uma bela cipuada. Diga isso não, João. Eles foram valentes. São fracos, mas valentes. Você que se liga na fuleiragem! Vamos ver mais uma carniça pro Urubu. E teve volta da torcida, Chicó. E teve estreia também. Eita, Chicó, e agora? Quem vai ser o Valderrama da Gávea? Agora lascou foi tudo. E o jogo já começa com uma lambança da defesa do Barça. Ei, Laiá! Mas logo depois deu susto com esse chute na área. Mas Diego Alves como bode... E pegou de novo. Foi um bode duplo. E dessa vez foi Diego Alves mesmo, que no outro jogo era Gabriel Batista e eu falei errado. Pra deixar de ser lesado. Ai dente, Chicó. E bem que tu falou que eles eram valentes, Chicó. Porque deram trabalho pra defesa do Flamengo. Isla quase faz uma besteira danada ali. Olha esse limão pra cima de Diego Alves. E levaram o perigo de novo nesse chute de fora de área. Até que teve esse lance do carequinha. Saiu carregando, chutou e o goleirão arrotou. E na sobra, Patate e Patamar mandou pra fora. É, mas o que era dele tava guardado, Chicó. Gabi Polker colocou a bola na moleira dele e abriu o placar. Eita, Renatão velho fica doido. Eu queria saber se tem algum jogador no Brasil que pule mais alto que esse homem. O bicho é um canguru, João. Esses dois tão danado. São carne e unha, alma gêmea, bate coração. Teve esse lance perigoso do Barça. Mas o Flamengo dominava e o canguru deu um pulo mais alto ainda. Mas ficou no travessão. Ai, feliz de agota serena. E essa cipuada de André Bocelli? Eu só não entendi porque o goleiro se abaixou ao invés de pular. Agora o lance do segundo gol. Gabi Polker lançou Vitinho, que deu uma tapioca de carne de sol pra ele. Patati e Patamar. 2x0, Urubu. Ei, Renatão, não cansa de comemorar. A bola chegou mais açucarada que maçã do amor em dia de quermesse. Olha esse lance, Chicó. Os jogadores do Barcelona começaram a ripar. Mas o bonitinho já tinha cartão amarelo e se lascou. É expulsão na certa. Doble metando, canal da fuleiragem. Oferecimento, 1xbet. Entre para o maior site de apostas do mundo. Eles pagam bem demais. E tem tudo que é campeonato que você imaginar. Faça o cadastro e coloque o código pra receber o bônus em dobro. Link na descrição. E começa o segundo tempo. 2x0 e o infeliz a mais no segundo tempo todinho. Mas foram eles que chegaram. E Diego Alves de novo como um bode. O homem fechou o gol. Agora foi Vitinho que quis dar uma de BH. Mas o zagueirão tirou. E no rebote... Andréas mandou essa leruada. E no final do jogo, Léo Pereira faz essa lezeira. Ah, enfim, teto da febre do rato. Expulsão de graça. Fim de papo. 2x0 e o urubu com o pé na final. Fala, Renato. Se eu soubesse que era esse Barcelona e não o outro, eu tinha vindo com o time Sub-20. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha dos eliminados das quartas de final da Copa do Brasil. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional.